Fala galera, hidroide na área trazendo mais vídeo pra vocês Hoje trazendo mais vídeo pra vocês do nosso Cristandoff 2 Aqui no canal e hoje trazendo pra vocês mais uma play aqui no modo desarme Treinando aí para o nosso querido futuríssimo que vai vir aí ranqueado Aí vamos jogar como? P350 Startac Startac, vocês falaram que é assim que se pronuncia Eu chamo de Startac, por quê? Porque eu sou BR Porque eu falo tudo errado, calma já tem gente vindo aqui Eu tenho a Desert Eagle também, Startac Se é assim que vocês querem pronunciar, a gente pronuncia o jeito que vocês querem Mas eu sou o quê? Horrível de Desert Eagle Eu tava gravando outra play ali antes, só que eu falei Ah, me pegou na faca arrombado Eu tava gravando outra play ali, só que eu não gravei Eu achei que tinha clicado pra gravar e não gravei Então tamo gravando pela segunda vez aqui E o cara matou dois do meu time na faca Nenhum deles tem fã de ouvido não, cara Eu escutei o cara voltando, tentei dar uns tiros nele Mas como ela demora pra matar Foi muito ruim, o cara tá vindo na direita Ele não vai ver que o cara tá vindo na direita O cara fala, já passou, ele não viu Se o cara... Vai, vai, atira aí, bicho Não sabe onde fica o botão de atira Só enrola, pelo amor de Deus O cara vai vir pra cima, matou ele, já tá morto Tá morto, vai... Uh, matou o cara lá do fundo aí Que que é isso, hein, meu querido? Que play Mais cagada foi essa aí que esse maluco fez ali O cara vai conseguir difusar a bomba Já conseguiu matar um, pelo menos Tamo tem um pouquinho de dinheiro E o do outro lado tem dois caras que são venciados Do meu lado só um E o medalha de bronze de assistência O cara ali foi o mais... Ficamos com 1.900 O que que nós pegamos aqui? MP7 Porque eu sou fã da MP7 E eu gosto dessa skin Que é muito bonito, cara Eu jogo pela skin Eu jogo pela diversão Muita gente joga aí Pra tentar ser O melhor do mundo Que nem esse brabo ali Que tá querendo que todo mundo Siga a calda dele Ai Essas coisas assim Mas eu jogo pra me divertir Jogo pra ficar legal Não jogo por cadeia Olha só os caras, velho Trollado Tô trolando Tô trolando Parar na base Passou direto ali Foram pra A Nosso C4 foi pra A Vou dar uma passada direta aqui Vê o que que eu consigo fazer aqui Tem gente na A Naquele que tava aqui Vou tentar catar a costinha dele Será? Vamos vir por aqui Meu parceiro tá dentro da B Ai A Camperino Zezinho Camperino Esse time tá mais perdido Que segue em tiroteio Nesse meu querido Tá jogando de pistola Ainda tá deixando pra formar uma K Provavelmente nesse round Que agora ele vai ter A K dele Perdimos O cara do LBM Do nosso time aqui Que jogou melhorzinho O cara que tá em primeiro Agora ele vai ter 2 e 100 Eu não vou ter uma K ainda Não vou ter nada Nossa senhora O que que o cara quer? O que que você quer, Gabriel? O que que você quer? Deixa eu ver como é que tá aqui Se você matou um player só até agora Tá falando o que? Vai ficar chorando aí Querendo mandar no time, cara Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Não manda nem você mesmo? Agora nós estamos ferrados Porque os caras estão de AK E nós estamos de MP7, cara Nós temos que começar a atirar 10 anos antes Pra conseguir matar os caras Deixa eu ficar de olho Tá vindo o cara ali, ó Tomou uma rajadinha Tentar dar umas rajadinhas Aqui e ver se eu acerto ele No prefire Não veio no meu prefire Não veio Achei que ele ia vir no prefire Que não veio Calma Tô escutando barulho nas costas Achei que era meu parceiro Não era meu parceiro Matei esse aqui Não catei a K dele Achei que eu tinha catado a K dele Calma Tomei nas costas Já tomei 2 Já tava morto Meu Deus do céu Tô tentando fazer milagre Agora só esse maluco Cadê o LBM Cadê o LBM Matou mais um também Vamos lá Vamos plantar o C4 Protege o C4 O C4 tá fazendo o que? Tá tentando bugar ali Algum lugar Não sei o que tá fazendo Ah Tentou Bugou o C4 Plantando um lugar Onde é que os caras não sabem Onde é que vai plantar Cata essa cabra Não é uma M16 Não cata não Vai ficar jumpzeira Ninguém comprou uma smoke Nem nada Porque a gente tá pobre A gente tá tomando 2x0 dos caras O outro cara tá lá do outro lado E esse tá aqui Os dois jump Essa ump bonitinha Essa aqui também eu acho bonita Só que eu comprei outra umpzeira Cara Na verdade eu comprei duas Por quê? Porque eu sou bicho louco Eu compro 500 mil armas GG matou aquilo ali Boa Tentou trocar de arma Morreu Morreu no pre-fire do cara No meio do nada A bomba vai explodir Eu só vaza 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 Pra salvar essa M4 M4 salva Se fosse ele corria Que vai explodir Capaz de explodir junto Ou não né Já aconteceu Sabe do quê? Do cara correr assim Achando que A bomba ia explodir Sabe o que eu fiz? Defusei a bomba Sim Titio HD monstro Defusou Foi bug Porque assim Eu defusei a bomba Não sei se é lag do servidor Ou qualquer coisa Quando eu defusei A bomba explodiu Bas Por nossa sorte Contou aquilo pra nós Então eu tive bastante sorte De dar esse bug aqui 2, 2, 2 2, 2 Eu dei uma pinada Nesse cara Ele se agachou Ninja Esse russo aqui Não sabe nem onde é que tá Esse aqui Sabe nem onde é que tá também Tem 2 Já é Tá morto Nossa Matou o cara Porque o cara passou reto Bem bestão Vai dar um pre-fire ali Pra tentar matar esse cara aqui Ele é estrela de ouro Então eu tenho que jogar bem Estrela de ouro Vai lá Vai jogar uma smoke aqui assim Cadê o nosso C4? Deixa eu ver onde é que tá Nosso C4 Deixa eu achar aqui o C4 O C4 tá de 12 Camperando a base Tem um cara Vem na esquerda dele O cara já sabe Que ele tá ali Moscão Não sabe nem o que tá fazendo Da vida Tomou Tomou Não vi nem da onde Que ele tomou Nossa Tomou desse aqui Já descobri Quem que ele tomou Já A Shark Shark Sei lá Como é que é o nick Desse cara ali 3x1 pra eles Agora a gente vai ter que pegar Outro MP7 de novo É fazer o que né Às vezes se pega esse time assim Pega time assim Não adianta ficar nervoso não Acontece Ainda vem o Russo Sai do servidor dele Pra entrar no nosso Pra zoar nosso servidor ainda Deixa eu vir aqui Tentar Aqui ó Tá ficando na porta Ele toma Tomou Boa Vão na frente Vão na frente Põe o alhaço Tem alguém Vai costa 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 Time Porra time Vocês tão fazendo o que Caralho Meu Deus do céu Ó Ó Que que é isso Não vai conseguir matar o cara parado Que que esse Russo Filho de uma amiga Da tua irmã Tá fazendo aqui Cara Tá fazendo o que Na servidor Ó o cara Que que é isso Meu Deus Para 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 Eu Meu Deus do céu Esse TL Fallen Vai 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 Você tá com o nick de Fallen Vamos ver se é o Fallenzão mesmo Vamos ver se é o Fallenzão mesmo Olha só ficar piscando Até tinha esquecido que fica essa animação piscando Quando Então tá Carrega Isso aí Boa Tá passando a caula certinho O cara nem tá ouvindo você Ele tá olhando pra você E falou Caguei pra você Tô nem aí quem que você é Vai pegar Vai dar uns tirinhos Vai morrer Porque vai tá sem bala O cara tá com a Bang Ele toda errada E morreu Nem 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 clicou Nem clicou Ai o cara tá dando rage Não dá rage não Que é pior Não dá rage que é pior Vai por mim Eu já cliquei Já 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 cansei Já de De ficar dando rage Dá louco Sabe o que eu vou fazer Eu ia ser o cara mais Cusão desse mundo Eu ia trocar pro outro lado Mas Já fizeram isso Foi o Rafa Play Ah Rafa Play Então você é o cara mais Cusão desse mundo Pegou e trocou pro time de lá Normalmente os caras fazem isso Troca pro time que tá ganhando Deixa eu vir aqui Tomou Vai ter aquele lá que vai vir aqui Ou ele não vai vir agora Deixa eu vir aqui Calma Tá vindo o espaço dele Calma 3 contra 1 Tá lá na B Por quê? Porque eles estavam fazendo trocação Tá fazendo a trocação lá na B Então o cara tá lá na B Tá lá na B Mataram ele Boa GG Agora sim Você mostrou porque você tá reclamando Mostrou que você é bom Na época você só tava reclamando antes Não tava falando nada 4, 5, 6, 7 Tá com 7 aqui 3 skill na nossa frente Vou guardar esses 3 Que graças a Deus Eu tenho minha casinha aqui Pra salvar Pro próximo round Então eu vou ter uma K garantida No próximo round Se você quer B Então vamos B Se é B que você quer É B que você vai ter Mas primeiro Deixa eu tentar dar uma piscadinha Nesses caras que vai vir aqui Cadê? Não vai vir não? Não vai vir não? Não vai vir não Meu parceiro tá aqui Tentando catar junto comigo aqui C4 C4 Vai C4 Vai que ele não veio Pode ruxar Pode ruxar Confia na Cal Que é sucesso Confia na Cal Que é sucesso Dei afastadinho Espero que não esteja ninguém Naquela salinha lá do fundo Não tá aqui não Porque esse camperzinho Desgramete me matar aqui Nossa senhora Quase que eu morri Vai troca pro outro time Vai Seu 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 Você sabe o que que você é Nossa senhora Deu uma pinada ali Pra ver se matava o cara Mas dois se mataram Tão lá na A Bomba tá plantada aqui Com nós Fazer um le parkour aqui Não consigo Calma Vou ficar aqui paradinho Esperando aqui Porque só tem um deles Então ela Tá vindo ali Ó Esse cara tá fazendo Trocação com ele Aonde Tá fazendo Trocação com ele Lá no meio GG Tudo nosso Vamos virar Agora sim Agora vamos virar Vamos mostrar pra eles Pra que que nós veio aqui Né Vamos mostrar pra eles Por que que nós veio aqui 4x3 Dá tempo de nós virar Tá muito fácil Essa partida aqui Que o cara mandou Henrique Essa faca aí É Gostou da minha faca Né Da hora Essa faca aqui Tch.HD Acha a faca mais bonita Do jogo Não sei vocês Mas pra mim Essa aqui é uma das facas Mais bonitas no jogo As bayonets Eu não sou muito fã Daquelas Faca de combate Lá Outras facas Assim eu não sou muito fã Não cara Eu acho esse tipo de faca As facas mais bonitas Será que aquele cara Vai querer vir por cima De novo Não tô ouvindo Passos na madeira Um bom fone de ouvido Ajuda muito Não tô ouvindo Passos aqui Não sei que ele esteja No chão Não tô ouvindo Passos aqui Tô vendo ninguém Lá no meio Calma Os caras tão tudo base Tão tudo base Vai Tão tudo aqui Dá pra pegar tudo costa Vai Tem ninguém aqui Calma Levei o 1 Esse 4 tá aqui Eu vou parar Porque eu seco Não, não vou parar não Porque os caras Vai, vai, vai Dá tempo de eu plantar Pelo amor de Deus Dá tempo de eu plantar Vai Ah Dá tempo de eu plantar Dá pra formar mais um pouquinho Dá tempo de formar Pra formar mais um pouquinho No próximo round Nós já vamos ter 10k Então eu vou comprar Outra K Vou dar essa aqui Pro meus parceiros Que isso aqui Tem contador de kill Vai com meus parceiros Que é um contadorzinho De kill Que quer brincar um pouquinho Quer dar uma zoadinha Exceto por jogar Essa bang Na nossa boca Não sei porquê Completamente desnecessária Essa atitude Parcerias com a minha Vem mais por longe Porque normalmente Os caras já vêm mirados Lá no caixotinho Então quando você tá Mais afastado aqui Você consegue pegar eles Bem beleza Ah Mentira que ele acertou Esse headshot Mentira que ele acertou Esse headshot Vai meu parceiro Vai tentar dar uma pinada lá O LDM tá aqui do lado LBM LDM É um clã do Modern Strike Online E é um clã aqui também Então confundo Meu parceiro Deu uns tiros no nada E matou o cara Tomou de costas Muito boa Vai meu parceiro Tá de longe Olha o cara Vindo à esquerda Recuou pra base Boa Catou a caca Eu larguei ela no chão Serviu pra alguém pelo menos Nossa senhora Meu parceiro Só tá com um pouquinho de lag Tá só com um pouquinho Eu confiei demais Hein Eu dropei aquela cala Confiando demais Eu morri que nem um cocôzão Como aquele cara Acertou aquele tiro em mim Não faz sentido Aquele tiro que ele acertou Foi muita cagada dele Ele só Só tomou um susto E meteu o tiro Só tomou um susto E meteu o dedo na arma Vou vir aqui E vou fazer o que Vou dar uma Ô esse time Veio Olha Pra que fazer isso Cara Pra que fazer isso Pra que Eu me pergunto Pra que fazer isso Olha só Já foi dois pro saco Já foi dois Vocês sabem Pro colo de vocês sabem quem Já foi dois Pro colo de vocês sabem quem Vou vir aqui Opa Eu vi Eu vi Mas fazer o que Pelo menos eu tentei Esse time tá muito Você sabe o que né Esse meu time O cara se bangando Meu Deus do céu É só O cara em cima na madeira Ele não o viu Vai focar nesse cara Morreu pro cara do lado De novo Esse aí nem olhou no minimap Porque os caras estão Nas costas dele Vai Atirou num Morreu pro outro É Meu time é um time Full estrela Só cara bom Mas o problema É que ele não tá sabendo Jogar Os caras tão Tão zoando Tão bangando Tudo à toa Tão querendo Dar de bestinha Daí dá nisso né Fico querendo Dar de besta Agora calma Calma Fica vivo Que ajuda Então Fica brabo não Fica brabo não Que é pior Vai lá Ruxa lá Pra ele escutar Teus passos Aqui ó Escuta O passo Calma Escutei o passo Dele Antes Tem mais um Ah Seu lagado Você deu Essas teleportadinhas Essa lagadinha Que você deu Foi foda O cara já subiu O parceirão Já subiu Vai vai Deixa eu ver Se meu parceiro Se ele é bom Ele disse que ele é bom Meu parceiro Vai pegar o c4 Vai planta o c4 Vai Pelo menos Uma graninha farmada Vai vai Querer olhar Atrás Não sei porquê Deixa eu ver Meu queridão Aqui da p90 Catou Minha K Do chão Seguindo Nosso parceiro Que correu Atrás do inimigo Tá correndo Que nem besta O inimigo Fez ele de bobo Vamos ver Se alguém Acha o inimigo Cadê o inimigo Só tem um Meu querido O cara tá Escondendo Pra salvar A arma Meu parceiro Tá olhando Aqui na base Toda Tá na base Inimigo O cara Deu volta Nele Deu olhar Em todo mundo Foi no Shul E GG Ganhou Ganhou uma estrelinha Por matar mais jogador Como? Irineu Você não sabe Nem eu Mas é por causa Que eu devo ter dado Muita assistência Não é por causa De ter matado Mais jogador GG Que tem um 4 e 200 Pro próximo round 6 a 5 Pra eles Dá tempo De nós virar Ainda Calma Deixa o que O que o cara Mandou O que Que abandonou O time É Fazer o que Fazer o que Acontece Tentei dar um Prefire Os caras vão Vim aqui Os caras vão Vim aqui Escreva o que Eu tô dizendo Calma Passa na madeira Foi o primeiro Evaporou Esse aqui Passa na madeira Pinada Pinada No nada Pinada Mais feia Que eu já dei Na minha vida No susto Você sabe O que é pinar No susto Então Foi isso Que eu fiz Eu acabei De pinar No susto No cagaço Calma O cara Mandou Quem Ah Seu pai Foi pro outro lado Foi porque Os caras Tavam ganhando Entendi Essa aqui É a pior coisa Eles deviam Se eles botarem Ranqueada Botar que A partir da hora Que você entra Num time Você não possa Sair mais Ele viu Aqui Calma Calma Ele sabe Que eu tô Aqui Respira 3 contra 3 3 contra 2 Meu parceiro Matou Na faca Ele acha Que eu vou Rochar pra cima Dele Achou Errado Achou Errado Se achou Achou Errado GG 7 a 6 Pra nós De virada É mais gostoso De virada É mais gostoso Tamo como Tamo como Tamo como Cadê 12 Nosso primeiro time Lá tá com Nosso parceiro Tá com 24 Nossa senhora Parceiro Pra que tanta agressão Assim Pra que tanta kill Assim Não precisava Tanto assim Agora provavelmente Um dos lados Uns caras Vem pro nosso time O cara que falou Ele abandona de novo Não sei como é Aquele cara Não veio pro nosso time Mas calma Que meu parceiro Vai dar o rochadão Aqui Eu vou dar o rochadão Junto parceiro Eu vou por baixo E vai por cima Foi bem gay O que que eu falei Foi bem gay Mas calma O cara nem aqui Não veio Fubê Fubê Tem ninguém na base Pinei legal Tô olhando a discussão Dos caras Esqueci de jogar Passou aqui Vou lá catar o C4 Porque eu ganho bem mais Se eu for lá catar o C4 Crio eu Ele tá aqui Calma Tô concentrado Eu rojo decisivo Tomou de tomar uma rajada E foi olhando Onde que eu tava Bicho Tá ficando louco Tá usando que tipo de droga Calma Tô concentrado GG É tudo nosso Meu querido Me respeita Me respeita É tudo nosso Cara É tudo nosso Não importa Quantas vezes Você morra De começo do jogo O importante É o que interessa O importante É o final Conseguimos salvar Três estrelinhas Pra nós ainda Mas galera Esse vídeo Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação São vídeos novos todos os dias Então se inscreva Pra não perder nenhum vídeo Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau